Fala galera do youtube black rabbit com vocês porque que eu abri em japonês aqui vocês vão entender daqui a pouco galerinha o que eu tenho pra mostrar aqui olha o que está instalando aqui o beta multiplayer do cough dirty black ops 3 o black o o código do black como é que é não é é mais ou menos por aí é mais ou menos por aí mesma coisa como é que você fez isso black galera ó não tem pra baixar na live brasileira não tem pode ir lá em jogos pode entrar lá não tem que que você tem que fazer a gente vai pra live em gringa a gente vai lá pra live japonesa sacou saiyonara konichiwa essa parada toda mesmo então como é que faz isso ó tô na live aqui normal na minha conta vai lá em cima vem no menuzinho que configurações lá em configurações e vem sistema entra e vamos fazer um negocinho que dá vai dar medinho vai dar um pouco de medo no começo mas não dá nada não como é que a gente vai fazer vem aqui em idioma e localidade bom em idioma a gente vai em idioma e no último primeiro vem aqui no último em galera e confirma perto a pois vem do lado aqui bom só vai ter essa opção aqui é a live japonesa depois disso feito confirmou aqui vai apertar o b para sair que que vai rolar que vai rolar vai reiniciar o xbox xbox vai reiniciar ó tá aí tela preta não se assusta vai reiniciar quando carregar de novo vai estar na live japonesa o meu já tá instalando lá mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz para chegar se demorar muito eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo e volto daqui a pouco aí pessoal xbox já recarregou já voltou tudo a carregou a live japonesa todos aqui assim essa coisa toda aqui não dá para entender nada mas a gente a gente consegue se guiar né como é que a gente faz vamos lá no último aqui ó em jogos lá em cima no marketplace né na lojinha da microsoft e vamos ver o que tem por aqui ó vem aqui mais para a direita o new releases tem algumas coisas que aparecem em inglês top rated e aqui já tá o código só clicar aqui no ar e manda começar a instalar aqui no primeiro o meu já tá instalando um por cento e tal clica aqui confirma vai no ar duas vezes ele vai instalar depois como é que você faz para sair depois você quiser você volta depois que ele já começou a instalar você volta lá na sua tela e vem aqui no seu jogo aplicativos e jogos que esse simbolozinho aqui dá para você se guiar e vai lá e e manda você pode clicar no menuzinho e manda pausar tem o símbolo de pausar você pausa desculpa tosse depois que pausar você volta lá para o pro pro live nacional brasileira para onde você quiser onde você jogar na americana sei lá só para não ficar nesse ambiente inóspito aí né sei lá aí aí você vem aqui no sistema de novo esse simbolo Zinho e entra ó e vem aqui ó que é o idioma tava viajando aqui querendo lá fuso horário aqui o primeiro idioma vai lá para cima você vai achar português de novo bota em português vem aqui ó Portugal Brasil bota bota Brasil e manda reiniciar agora então é isso aí quando você voltar seu código vai tá baixando sua beta do código bom proveito para todo mundo aí não esquece do like compartilhe com os amigos e seu comentário qualquer dúvida pergunta aí que eu respondo até o próximo vídeo valeu